E o Danilo Gentili resolveu desabafar, abriu o coração e fez um pedido de desculpas para a Marina Silva. Ele falou tudo de coração aberto, sem papas na língua. Exatamente, pé de pano. Sem mais delongas, vamos ver o vídeo que o próprio Danilo Gentili postou em suas redes sociais. Uma das melhores coisas que o Brasil nos proporciona são pessoas que vivem às nossas custas, que nós sustentamos para nos conduzir ao caminho da luz e do bem. Veja isso que eu aprendi hoje. Tá, ministro, essa CPI conseguiu abrir a caixa preta. A narrativa... Caixa preta não, senador. Isso é uma forma pejorativa de se dirigir às pessoas pretas. Preto sou eu que estou aqui do seu lado. Porque a caixa preta é o que existe nos aviões, né? Só descobre os acidentes quando você consegue... Mudou, agora é caixa... Mudou, porque coisa ruim não pode ser associada a preto. Como é que está o nome agora? Laranja. Laranja pode escolher mais, então é caixa... Mas eu prefiro caixa de Pandora. É muito difícil de pessoas laranja. Então eu quero agradecer a Marina Silva por ter me ensinado que eu sou uma pessoa horrível. Eu sou uma pessoa monstruosa. Porque algumas vezes eu utilizei a expressão caixa preta na minha vida. Me perdoem por isso. Eu prometo que eu nunca mais vou falar essa expressão. Pois apenas monstros, apenas racistas falam coisas desse tipo. Eu comecei dizendo que o governo federal pode ajudar na articulação dos planos. O governo federal pode abrir a caixa preta de saber quem é que tem boa gestão, má gestão para poder resolver. Inclusive o problema... Aí o Danilo Gentili ficou até sem saber o que falar, pé de pano. Ele até saiu do vídeo. Verdade, ele até saiu do vídeo aqui, ó. Parece que assistiu novamente. Então o Danilo Gentili fez um pedido de desculpas. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre esse pedido de desculpas do Danilo Gentili para a Marina Silva? Deixe sua opinião nos comentários, quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Deixem um like e ativem o sininho. É isso aí, faz com o pé de pano disse. Muito obrigado.